A gente aponta pra gente 9001, suba até nível de voo 210, restrito Azul 9001, copia Copia, 9001 Só respeito ao nível de voo 210 Restrito 210, 9001 Affirmo e chame agora o Curitiba 126, decimal 1, no bom voo 261, no 9, 0, 0 Cator 3, Papatão e no Lima, XL Bravo Vai livrar a frequência e passar a escuta pra Coordenação Eldorado, uno 35, decimal 0, 2, 5 06, decolado aos 3-1, no chão-me para a Alegre, em 1-2-9, decimal 60. Alegre, nós na meia, gratuito. Bravo, solicita a construção. 06, bom dia, ainda sem contato radar, suba sem restrições até o 450, direto Lagoa 2. Direto Lagoa 2, restrições para o Papa 06. O Papa Serra do Lupa para novembro. Índia Uniforme, novembro, ajuste na terminal, no 026. Terminal do terminal, no 026. Ponte Serra da pista 1, no ONU. Lima, calibra o suficiente do tránsito. Trás, 06, decolado aos 3-1, no chão-me para a Alegre, em 1-2-9, no chão-me para a Alegre, em 1-2-9, no chão-me para a Alegre, em 1-2-9, no chão-me para a Alegre. Trás, 06, decolado aos 3-1, no chão-me para a Alegre, em 1-2-9, no chão-me para a Alegre, em 1-2-9, no chão-me para a Alegre. O cliente permaneça sem contato ao radar, cheque e transporte, com gentileza. O cliente está fazendo um cheque do equipamento. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém identificou nada de discrepante não, está mantendo o voo, ok? Ok, sem problema, só fazer o meio, ainda mantendo a minha escuta A gente mantém, obrigado pela informação Indio Uniforme Novembro, Proa de Belém Novo Voo IFR modificado agora a 1.435, a descida autorizada até 4.000 pés, abaixo a critério Indio Uniforme Novembro, Serviço Radar encerrado, reporta cruzando 4.000 pés Indio Uniforme Novembro, Serviço Radar encerrado, reporta cruzando 4.000 pés Vamos fazer o meio, chame Apolo, bom voo A gente chama Apolo, obrigado Pegas o 4.3 Pegas o 4.3, prossiga 10.000 pés, não autoriza da presente, o início do procedimento, de treinamento Passando para o editor de 2.1 Afirmo, autorizado, ajuste a 1.026 na terminal A 1.026 vai reportar no .1, pera 10.000 pés Óbvia, Pampanil. Óbvia, Pampanil.